Os torcedores do Palmeiras tingiram de verde as ruas próximas ao Allianz Parque, na capital paulista. A noite de sábado foi de festa para os fãs do Verdão, após a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo na disputada final. Com isso, o Palmeiras garantiu o terceiro título na Copa Libertadores da América. O Palmeiras fez o que tinha que ter sido feito. Fez o primeiro gol, infelizmente tomamos o segundo, mas aí o Davidson foi e com toda a raça palmeirense garantiu o tri da América pra gente. O jogo foi muito bom, apesar do gol, nosso time estava sempre fundado, sempre presente e dividindo todas as bolas do jeito que tem que ser. Com a vitória em Montevideo, a capital do Uruguai, o Palmeiras se iguala a São Paulo, Grêmio e Santos como times brasileiros com mais troféus na Copa Libertadores, todos com 3. Amém.